Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, e hoje vamos conversar com a Sabá Moraes, nossa convidada. Tudo bem, Sabá? Como é que você está? Seja bem-vinda. Tudo bem, eu estou ótima, eu estou muito feliz de estar aqui, de a gente poder bater esse papo. Muito obrigada pelo convite, Charles. Ah, nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com sua presença. A Sabá, ela é cantora, compositora, ela tem graduação e mestrado em canto e é professora de canto e musicoterapeuta. E ela escolheu, para a gente conversar, a obra O Chamado dos Upanishads, livro de autoria do Reut Mehta, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Sabá, por que você escolheu esse livro? Que chamado foi esse? Ele lhe chamou? Que chamado é esse do Upanishads? Olha, quando tu me convidasse para fazer, tu lembras, né? Eu falei, nossa, mas qual livro que eu vou falar? Porque é tanto livro maravilhoso. Desde que eu comecei a ler esses livros da Editora Teosófica, a maioria deles, desde 2017. De lá para cá, eu já li uns 30 livros. uns a gente lê muito rápido, né? Mas outros a gente... E tem vários que eu já li três, quatro vezes. Eu fiquei assim, qual livro? Qual desses livros? Porque tudo que eles falam é maravilhoso. Engraçado que muitos falam quase que a mesma coisa, com maneiras diferentes, abordando com olhares diferentes, com maneiras diferentes. e dependendo do autor, dependendo dessa abordagem, vai fazer mais sentido para uma pessoa, para outra, né? E quando tu vai lendo o outro, eu falo, nossa, mas aquele livro estava falando a mesma coisa que esse daqui, né? E eu, quando tu me falasse, eu estava lendo ele. Na verdade, eu ainda estou lendo ele, já faz alguns meses, porque é um livro muito profundo, muito denso, com muita coisa para a gente refletir, pensar. E eu, assim, quando eu leio, eu estudo esses livros, são para estudar, né? Não é igual um romance, que a gente pega Gustavo Flaubert, Jorge Amado, que a gente é um romance, que a gente lê numa semana, em três dias. São livros de estudo, né? São livros de conhecimento profundo. Então, não dá para a gente ler assim, numa sentada, e acaba... Não, eu leio, eu volto para o início, estou na metade, eu volto lá para o início, estou numa parte, volto para o início do capítulo. E cada vez que a gente volta, e cada vez que a gente relê aquele trecho, tem vezes que a gente fala, nossa, mas eu li isso aqui. Um tanto de coisa que a gente deixa passar, né? Então, esse livro... Eu sempre tive muita vontade de ler alguma coisa sobre Zupanichá, né? Desde que eu comecei a estudar, mas eu achava que era coisa, assim, muito difícil de entender. E o Hoitmet, ele tem uma linguagem... Apesar dele escrever de uma maneira muito, muito maravilhosa, assim, ele tem uma coisa didática, até pedagógica, né? Mas é... E é uma leitura muito... Para mim, pelo menos hoje, está sendo tranquilo ler. E eu... Inclusive, eu até te falei que ele me inspirou a fazer uma música, né? Eu fiz uma canção inspirada por um... Um dos trechos desse livro maravilhoso. Ah, que bacana! Depois você vai trazer um trechinho dessa música para nós, então, antes do final do programa. E, com certeza, nós iremos adorar conhecer. Isso que você falou, né? Da leitura reflexiva, do estudo, né? Da releitura. É uma característica, né? Desses livros mais reflexivos, né? A gente está falando de livros filosóficos, de autoconhecimento. Para quem não está familiarizado com os Upanishads, eles são textos clássicos da Índia. Então, fazem parte, né? De coleção de vários textos clássicos que a gente tem, da filosofia indiana, do misticismo indiano. E o chamado dos Upanishads, ele é um livro, né? Que traz uma coletânea reinterpretado pelo Reutemeter, que foi um teosofista eminente, e que nos traz, como a Sabá disse, ele nos traz em uma linguagem talvez mais fácil de entender para nós ocidentais. E nem sempre é tão simples você pegar um texto de uma cultura totalmente diferente da sua e com uma profundidade mística, filosófica, muito grande. Nem sempre é uma tarefa tão simples, né? Porque, às vezes, é desafiador. E o Reutemeter, ele facilita um pouco, né? Então, é... Olha, ele facilita bastante. Eu já li o Caibalion várias vezes. E eu com o Ney, Ney Conteiro, que é meu marido, a gente lê, estuda, e a gente... Trechos que chamam muita atenção, a gente chama o outro e lê para o outro. Então, eu tiro uma foto, manda pelo WhatsApp e falo, olha aqui, olha isso, que legal. Nossa, e a gente conversa. Então, tem trechos que eu li, aí eu vou lá e leio para ele, e ele vem ler para mim. Então, a gente vai aprendendo muito mais, assim. Esse livro também eu mandei para a Jô Oliva, comecei a ler, porque, meu Deus, que livro é esse? Mandei trechos para a Jô Oliva. Então, tem um trecho aqui do Pani Chá, que eu posso ler? Que é um trecho que tem no Caibalion, mas aqui o Roitmeta destrinchou, assim. Aquilo é o todo. Isso aqui é uma invocação associada ao Pani Chá e Chá Vaz. Porque o Pani Chá é dividido em vários, são vários do Pani Chá, são 11. Cada um está centrado em um aspecto, em algo da nossa vida. Então, tem aquele que está centrado na mente, nas percepções, nos sentidos. O outro na morte. O outro no tal, no fluxo. Você está no agora. E aí, ele vai colocando os trechos e vai interpretando. E esse trecho aqui do Pani Chá de Chá Vaz é realmente o que ele colocou. Aquilo é o todo. Isto é o todo. O todo surge do todo. Quando tiramos o todo do todo, o todo permanece. É cheio de paradoxos. O Pani Chá é cheio de paradoxos. Esses paradoxos que tem muito nessa tradição oriental. Não tinha entendido completamente. Não tinha entendido isso aqui. Quando eu li algo assim que tem no Caibalion. Porque é paradoxal. Quando a gente pensa em quantidade. Esse nosso pensamento ocidental. A gente fala do todo. Que o todo tira do todo. A gente está pensando em matemática, em quantidade. Só que aí ele está falando em qualidade. Você pega uma barra de ouro. Você quebra ela todinha em pedaços. Aquele pedacinho de ouro tem a mesma qualidade da barra inteira. Não tem a mesma quantidade, mas a qualidade é a mesma. E é disso que ele está falando aqui. Então, cada coisa aqui no universo manifestado. Cada pontinho minúsculo que a gente não enxerga. Uma árvore gigantesca. O sol. Todos têm a mesma qualidade. Uma do todo. Nossa, então... Isso ajuda muito, né? A gente ter alguém para conduzir a gente no pensamento. E depois a gente vai entendendo. De acordo com aquilo que a gente sente. A gente vai se aprofundando mais ou não. De acordo com as nossas experiências. Sim. Ele está falando dessa questão da qualidade. Eu achei ótima essa tua interpretação. Que está falando que é tudo feito da mesma natureza. Está falando da natureza das coisas. Então, essa natureza una. Talvez esteja se referindo a isso. Nós somos da mesma natureza. Nós fazemos parte dessa natureza. Isso é maravilhoso, Charles. Porque ele fala agora... Na parte que eu estou aqui jamais... Isso é logo no início do todo. Mas agora aqui onde eu estou... Ele fala da questão da gente não estar satisfeito com o que a vida nos traz. Muitas vezes a gente não está satisfeito com o que a vida nos traz. Que, na verdade, é consequência daquilo que nós mesmos fizemos. A gente vai viver o que a gente precisa viver de acordo com o que a gente semeou. O que a gente plantou, que é a lei do karma. E aí, muitas vezes, a gente não entende isso. Acontece alguma coisa, mas eu não mereço isso. Por que a minha vida está assim? Por que a vida do fulano é melhor do que a minha? Então, essa questão... Isso fez um sentido. E, assim, quando a gente percebe essa coisa da inveja, por exemplo. Quando a pessoa tem inveja do outro, é porque ela não percebeu realmente que o todo, que essa força, que Deus, ele está em tudo. Ele está em tudo. Ele está na mínima coisa, na coisa mais feia, na coisa mais bonita. Ele está na dor, ele está no cumprimento, ele está no assassino. Então, ele está naquele gesto, ele está em tudo, senão ele não é o todo. Então, eu não tenho motivos para essa coisa da inveja, da insatisfação com a nossa vida. É a falta de percebimento de que ele está em tudo, de que ele está ali, em tudo que eu estou vivendo. Quando a gente tem essa percepção e não só entender, mas sentir, principalmente sentir isso. Quando a gente sente a presença e tudo que a gente vive, aí a gente não está mais insatisfeito. Não vai ter mais o conflito, não vai ter mais a insatisfação. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Sabá Moraes sobre a obra O Chamado dos Upanishads, de autoria do Reut Mehta. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Até logo. A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta no programa Leituras para viver melhor. Hoje conversando com a Sabá Moraes, lá de Goiânia, sobre a obra O Chamado dos Upanishads, de autoria do Roy de Meta, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Sabá, tem alguns trechos da obra que tenham me chamado a atenção, que talvez você tenha separado para compartilhar conosco? Muitos trechos, muitos trechos que eu acho incríveis. Yama conversando, Yama que é a morte, né? Conversando com o Nath Keta. E ele resume todo o ensinamento do Upanishad Kata, que é esse Upanishad que fala da morte. O Nath Keta quer saber o que acontece no exato momento da morte, se há existência ou não há existência. E como a morte tinha dito para ele que ele tinha direito a três desejos por causa de toda uma história que aconteceu, um dos desejos é esse. E ela passa todo esse trecho falando para ele por que ela não pode responder isso. Ele precisa viver a morte para poder saber, sentir, viver o que é. E aí ela está falando dos desejos. Quando todos os desejos que se agarram ao coração desaparecem, então o mortal se torna imortal. Esse é o ensinamento sagrado. Quando todas as amarras que prendem o coração são afrouxadas, o mortal se torna imortal. Esse é o ensinamento sagrado. Então ele não pede para matar todos os desejos. Não é que a gente não pode ter desejo. A gente não pode ter apego ao desejo. E como é que acontece esse apego? É quando tem a continuidade através do pensamento, através da mente. E como a gente faz para que não tenha essa continuidade? Porque a gente está sempre na mente, a gente está sempre no pensamento. Quando a gente não está se percebendo. Ou a gente está pensando nas coisas que a gente deixou de fazer no passado, se lamentando, aí vem tristeza, ou a gente está planejando o futuro, o que a gente vai fazer. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, mas a gente está planejando. E os desejos vêm aí. A gente quer uma casa, a gente quer um carro, a gente quer uma relação ideal, a gente quer fazer sucesso, a gente quer, mas sempre querer. Não tem o ser, é sempre o ter. E esse desejo acontece... Como resolver isso? Quando a gente está no fluxo da vida. Quando a gente consegue viver um instante. Porque se eu vivo um instante, se eu estou plena aqui nesse instante, eu não estou na mente. E aí eu não estou no desejo. E eu não vou desenvolver um monte de doenças que a gente desenvolve. A gente está... É o tal, né? É o agora. É estar, é viver cada instante. Até porque o futuro depende do que eu estou vivendo aqui, desse instante. Então, quando a gente tentar fazer isso, tentar ouvir a ser, é fazer, né? É fazer, é viver o instante. Agora, quando você vê, ai, não, eu já estou aqui em conflito com... Não. Volta para um instante. Porque todos os conflitos, as dores, os sofrimentos, acontecem por conta disso, né? Da gente não abraçar o agora. E outra coisa maravilhosa que ele fala, que não é cruzar os braços, né? Não é que ser acomodado. Estar, é... É entender, é perceber o todo naquilo que eu estou vivendo. Né? Você abraçar os problemas, até porque, sabe, Charles? Eu acho que os problemas vão ser problemas se a gente vê-los como um problema. eles vão ser dores, eles vão ser sofrimentos se eu recebê-los assim. Então, acontece que eu bato o carro, aquilo pode se tornar um caos, se eu quiser, ou pode simplesmente ser algo corriqueiro a entender que precisava que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, por conta de alguma outra coisa, nem interessa. Aconteceu, aconteceu, vamos resolver, pronto. Aí eu posso transformar aquilo numa desgraça. de acordo com como eu recebo as coisas que vão acontecer comigo, né? Então, e aí é seguir, né? A gente começar a viver assim faz toda a diferença. E eu vou te falar, a gente tem muito o que aprender ainda, mas a gente tem que tentar viver isso aqui em casa porque acontecem coisas muito sérias aqui, questões de saúde com família, e que esses livros, o que a gente aprendeu com esses livros tem ajudado muito a gente, sabe? A gente tem vivido coisas que se não fosse esse aprendizado, tinha desembocado por umas situações assim, incontroláveis, talvez eu tivesse ficado louca com os problemas que a gente já viveu, porque a gente às vezes reage como loucos, né? Com as coisas que nos acontecem, né? A gente desequilibra, as pessoas gritam, as pessoas perdem o domínio da situação. Ou a gente transforma aquela coisa, transformar em tempestade um copo d'água. Tudo pode ser um copo d'água. Vai depender do que eu, de como eu vou receber aquele copo d'água ali, pode se transformar numa tempestade mesmo. Com certeza. Estava pensando, né? Que... Essas situações do dia a dia, claro que é normal a gente se perder, né? Em algum momento de nervosismo, de ansiedade, isso acontece, né? Mas a nossa atitude mental, ela vai ou amenizar a situação ou amplificar o problema, né? Porque nós temos dois problemas. Nós teremos o problema que está acontecendo e teremos mais a irritabilidade, a ansiedade e tudo que provocou. E a ansiedade, ela não ajuda a resolver o problema. Aliás, quanto mais tranquilo você estiver, é claro que tem situações que são muito difíceis, é claro, né? Cada situação é uma situação e as pessoas têm que ter elementos diferentes. Mas o máximo possível que você pudesse manter sereno e pensando racionalmente, né? Com o máximo de tranquilidade possível, mais rápido a situação vai se resolver, inclusive, né? Sabá, você gostaria de trazer um trecho da canção que foi inspirada no livro? É possível? Sim, eu li esse trecho aqui, ó. É o segundo verso do Upanishad Prashina, que é o que fala das percepções da... Deixa eu olhar aqui. O Upanishad, ele fala muito da unidade, né? Da unidade de tudo que existe, do agora, de estar no agora. E esse trecho fala que, assim como os muitos rios que correm para o mar desaparecem ao alcançar o mar, os seus nomes e formas se dissolvem e falamos apenas do mar. Do mesmo modo, essas 16 formas desaparecem, seus nomes e formas dissolvem-se e falemos apenas da pessoa, aquele que não é constituído de partes, mas é sem forma e imortal. E aí... Tem os outros trechos, né? Que vai falando. E eu escrevi, eu estava indo para Belém, de ônibus, visitar minha mãe. É bom que você tem tempo para ler, para pensar, olhar a paisagem. E aí eu fiz essa canção. Eu fiz, ela é um gênero que é a morna. A morna é o gênero do Cabo Verde, que tem essa malemolência, sabe? Não sei se você conhece a Cesárea Évora. Cesárea Évora é uma grande artista do Cabo Verde, que ela divulgou muito a morna. E é aquela... Tem essa coisa assim. E você imagina o rio seguindo, descendo. Ele corre, né? Ele corre com uma malemolência, com uma fluidez. Por isso eu escolhi esse gênero. E aí a música é assim. Desaguar. Cada rio que morre... Opa! Cada rio que corre De encontro ao mar Deixa de ser rio E se torna o próprio mar Cada goça, cada orvalho Cada lágrima que secou Volta para o mar Um dia, meu senhor Cada um de nós é muito mais A ilusão é o engano Somos rios na caminhada Pra voltar ao oceano Viva a cada instante Sem olhar pra trás Pois o que importa É o bem que a gente faz Cada dor, cada alegria Cada lágrima que caiu São pérolas que se encontram Em todo o grande rio Cada um de nós é muito mais A ilusão é o engano Somos rios na caminhada Pra voltar ao oceano E aí continua Ah, lindo demais Sabá Agradecemos demais Sua presença Sua partilha Hoje aqui no programa Leituras para viver melhor Este foi mais um episódio Eu que agradeço Muito bom Poder estar aqui Conversar um pouquinho Contigo E tu Que tens um conhecimento Tão grande aí Faz umas palestras Incríveis Obrigado Este foi mais um episódio Do programa Leituras para viver melhor Você que nos acompanhou Por YouTube Se inscreva no canal Curta o vídeo Você nos ajuda A produzir mais material De qualidade Até o nosso próximo episódio Gratidão Leituras para viver melhor